O Teco E esse coração Não consegue se conter Ouvir Tua voz O pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em ter um leite da aquário mergulhar Fazer borbunhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de Ti Um peixe Para enfeitar-te corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de Ti Oh, paixão Meu Deus do céu O canto é coração Que essa alma necessita de ilusão O sonho é coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir Tua voz O pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em ter um leite da aquário mergulhar Fazer loucura Fazer loucuras de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de Ti Um peixe Para enfeitar-te corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de Ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de Ti Dentro de Ti